Fala aí galera, tô aqui hoje pra fazer um pedido aí pra vocês, o título do vídeo é Interagindo com os inscritos, né? Vocês vão deixar aí embaixo aí nos comentários o seguinte Que teclado que vocês queriam ver o Malin fazendo um review? Só que tem um porém, nem todos eu talvez consiga, entendeu? Então é tipo assim, ah eu tenho aqui e vi que no canal do Malin não tem o review desse teclado Você pode me emprestar, eu faço, claro, galera que mora aqui no Rio de Janeiro Apesar do Claudio já ter vindo lá de São Paulo, trouxe o Korg Karma pra me fazer, fiquei honrado demais, né? E outra, deixa a sugestão aí de biblioteca virtual, né? VST, que vocês querem que eu faça review E temas do canal relacionado a... porque vocês sabem que eu além de fazer review tem as lives, né? E tem os cover, que eu toco músicas assim que marcaram, né? Coisas assim bem legais Principalmente pra quem curte aí piano acústico, piano elétrico, né? Eu boto bastante coisa lá, década de 80, início de 90, tanto de secular quanto gospel, né? Coisas que não são evangélicas e coisas... músicas da igreja Músicas que não é da igreja e músicas que são da igreja, né? Pra deixar bem claro pra galera Mas música é música, né, galera? Então é aquilo, deixa seu pedido aí embaixo Sugestão de teclado de biblioteca virtual que eu vou tá fazendo aí, correndo atrás aí, tá? Outra coisa que eu vou falar Há uma possibilidade das lives serem trocadas de quinta para quarta Estou estudando isso também, mas serão comunicados Hoje tem review, talvez, talvez, do Biblioteca Hypersonic Ou da FM Tynes 2 Vou tá publicando aí mais tarde Vai ficar show, massa demais E não esqueça de deixar aí embaixo aí nos comentários Qual teclado que você queria que eu fizesse? Se tiver o teclado e eu não tenho review Traz aqui em casa, a gente faz o vídeo E você leva de volta Se quiser deixar de presente também não tem problema E Biblioteca Virtual, beleza? E o cover Deixa lá nos comentários também músicas Que vocês que talvez queiram que eu toque Beleza? Um abraço E aí E aí E aí